Bora aí para mais um vídeo de super ofertas, eu sou o Fábio e você está no Garage Rokar. E hoje eu trago aqui no canal uma listagem turbinada de caminhões da linha Volkswagen. E nós vamos ter modelo aqui do 12-140, 14-220, 13-180, 13-170 e o Titan 18-310. Com preço a partir de 57 mil reais. Nós vamos ter modelo aqui de carroceria em madeira, no chassi, baú, cider, trucado, toco e também caçamba basculante. Então se você gosta aí dessa linha de caminhão da Volkswagen com motor MWM e Cummings, confere o vídeo aí até o final que pode ser que tenha uma boa oportunidade perto de você. E aí, já deixou aquele like calibrado aqui? Não sei. Então manda bota aqui no like para ajudar firme a crescer e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Estou aí firme. Todos os caminhões que eu mostrar aqui no vídeo são anúncios do LX. Eu deixo aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado o link que dá acesso para você falar diretamente com os anunciantes. Como sempre, eu quero reforçar para você ficar atento à sua segurança, nunca fazer pagamento antecipado e levar o mecânico para avaliar o caminhão para você. Todo cuidado aí é pouco na hora da compra. E faça também uma consulta veicular para saber se está tudo em dia e você rodar de boa com o teu bruto. É meu? É claro. Então chega de papo, bora afinar a Viola e conferir as ofertas de caminhão Volkswagen no precinho de pai para filho. Bora aí. Bora! Então bora começar os trabalhos aqui com ofertas de caminhão Volkswagen. Na primeira opção a gente tem um Volkswagen 12-140. Esse daqui está no baú, o caminhão Toco. Ele é do ano de 1998, está na cor branca. A gente começa dando um confere. O caminhão está com a frente alinhada, tudo certinho ali, grade, para-choque, tudo ok. O caminhão está com estrutura em dia, tem climatizador. Esse aqui é um baú Toco. A gente vê ali, detalhe da lateral esquerda. O baú dele está todo correto ali, não tem nenhum rasguinho. Deu amassadinho ali nas quinas, está em bom estado. Então o caminhãozinho aqui é bem honesto para você rodar e fazer frete com ele. E aqui na descrição, o anunciante fala que está vendendo esse Volkswagen 12-140. O baú dele possui 7 metros. Ele é chapeado. Fala que o caminhão é agregado em um supermercado. Então você já tem até o trabalho aí. O anunciante fala ainda que o caminhão está com documentação em dia, motor, caixa e diferencial. Tudo ok. Caminhão revisado na parte da mecânica. Se te interessou, está vendo em São Luís do Maranhão. O anunciante está pedindo nele o valor de R$ 57 mil. Na segunda opção aqui, a gente tem um caminhão 12-140. Esse daqui é do ano de 1998. Está na cor amarela. Toco. Esse aqui é um carroceria em madeira. A gente começou a dar um confere. O caminhão está com a frente alinhada, tudo certo ali. Pintadinha amarela. Está bonito. A gente não vê nada fora do lugar. A cabine dele não tem nenhum detalhe, né? Tudo em dia. O anunciante deixou aqui algumas fotos da carroceria. A gente vê que a carroceria dele está em ótimo estado, né? Pintada ali em amarelo, com detalhe em preto. Tudo ok. Nada fora do lugar. Ele deixou aqui algumas fotos aqui que mostram o chassi, bateria, detalhe também de pneu. Assoalho da carroceria em dia. A gente vê ele o assoalho em madeira. Muito bem cuidadinho. Então, caminhão bem arrumado esse daqui. A interna ali, forração de banco está ok. Forração de porta, painel. Então, caminhão bem conservado esse daqui. Um caminhão mais antiguinho, né? Mas que dá para rodar ainda muito, trabalhar com ele. Caminhão em dia. Aqui na descrição, o anunciante fala que está vendendo esse Volks 12,140 Toco. A carroceria dele possui ele seis metros e meio de comprimento. Fala que o caminhão está todo em dia, sem nenhum defeito. Bom de mecânica. Já conta com placa Mercosul. Está com pneu usado ali, Pirelli, pneu novo. Se você gostou do caminhão e quiser conferir, está à venda na cidade de São Paulo. E o anunciante está pedindo nele R$ 87.900. Terceira opção de caminhão Volkswagen, agora a gente tem um 14-220, o caminhãozinho mais forte. Esse aqui está no chassi, ele é trucado, está na cor cinza. Ele é do ano de 1990. A gente começa dando um confere aqui pela frente lateral direita. O caminhão está todo certinho. Chassi alinhado. A frente do caminhão toda alinhada. Não tem nenhum detalhe ali na cabine, nem pôr nenhum amassado. Ele conta ali com quebra-vento, como a gente vê ali no detalhe. A frente do caminhão sem nenhum detalhe. Dos faróis integrados ali junto ao para-choque. Está bonito aqui o caminhão de frente. Lateral esquerda tudo certo também. Enfim, está o caminhãozinho aqui bem cuidado. Chassi alinhado. Parece que está bom de pneus também. A gente não vê ali nada fora do lugar. Na descrição, o anunciante fala que está vendendo esse Volkswagen 14-220. Ele é do ano 1990 ali, o trucado. Fala que ele está bom de pneus. O caminhão estava rodando. Não tem passagem por leilão. Tudo em dia na parte da mecânica e documentação. Se o caminhão te interessou, está a venda em Curitiba, no Paraná. Pelo certo, está pedindo nele o valor de R$ 99 mil. Vamos embora sem demora. Chegando aqui mais um 14-220. Esse daqui é do ano 1995. Está na cor branca. Trucado o carroceria dele em madeira. Já chegou mais ainda. Não confere. O caminhão está com a frente alinhada. Tudo ok. Grade ali, né? Para-choque, faróizinhos ali. Tudo alinhadinho. O caminhão sem nenhum detalhe. Não pôr, não tem amassado. A lateral direita do caminhão, a gente vê que ele está firme de chassi. A carroceria dele está bem cuidadinha. Em bom estado. A lateral esquerda, tudo certo também. Parece que ele está bom de pneus. A traseira do caminhão está alinhada. A gente não vê nada fora do lugar. Enfim, está um caminhãozinho bem honesto. Esse daqui também bom para você rodar com ele. Na descrição ele fala que está vendendo esse Volkswagen 14220, ano 95, na carroceria. Que ele está bom de mecânica, bom de pneus. Ele conta ali com o suspensor do truque. Fala que o caminhão está em excelente estado no geral. Se o caminhão te interessou, está à venda também na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E o anunciante está pedindo nele o valor de 125 mil reais. E agora vem chegando aqui os caminhões da série 3 e 180. E a gente começa aqui com o modelo ano 2001. Está na cor branca. Ele é um toco, está ali no Cider. A gente começa dando um confere aqui pela lateral esquerda. A gente vê que a cabine do caminhão tem dia. Conta ali com o clima de saador ali na cabine. É ótimo. Ele está no Cider. A gente vê que está bem cuidado. A lona toda certinha. Não tem nenhum rasguinho ali. Tudo ok. A gente vê que é um caminhão que está rodando, que está trabalhando. Lateral direita do caminhão impecável também. Está bem cuidado. Nada fora do lugar. Está aqui um caminhão Volkswagen 1380 no toco. Em dia, sem nenhum detalhe. Parece que está bom de pneus também. E no estado geral, sem nenhum detalhe. Na descrição, o anunciante fala que está vendendo esse caminhão em bom estado. O caminhão está rodando, trabalhando. O motor dele é o MWM. Ele é reduzido. Fala que está com o pneu ali sem câmera, em bom estado. Tacógrafo. Caminhão todo em dia. Conta ali com sofá cama. Se o caminhão te interessou, está vindo em Curitiba, no Paraná. Eu não sei. Está pedindo nele valor de 110 mil reais. Mais um Volkswagen aqui da série 1380. Esse daqui é ano 2005. Está na cor branca. Trucado. E ele está no chassi. E a gente começa dando um confere. O caminhão está com a frente alinhada. Está com um titã bonitão. Com aquele farolzinho já redondinho ali. Junto ali ao para-choque. Está bonito. O caminhão sem nenhum detalhe. Tudo certo. Lateral direita do caminhão parece que está com chassi alinhado. Tem suspensora ali do truque. Está inteiro. A gente não vê nada fora do lugar. Lateral esquerdo tudo certinho também. A cabine não tem couro. Não tem amassado. O caminhão pronto para você colocar um implemento nele. Está bom de pneus também. Detalhe aqui da interna. Forração de banco. Forração de porta ali. Painel, volante. O caminhão está com a interna toda certinha. Tem climatizador ali de cabine também. Enfim, está aqui um caminhão muito bem cuidado. Sem nenhum detalhe. Tem suspensor no truque também. E aqui na descrição. Nocentre fala que está vendendo esse Volks 13180. Trucado. Ele é ano 2005. Documentação dele está em dia. Pneusada semi nova. Caminhão todo revisado. Então está aqui mais um caminhão 100% também. Está vendendo a parecida de Goiânia. No estado de Goiás. E o Nocentre está pedindo nele o valor de 135 mil. Na sétima opção. A gente continua aqui com o Volks da série 13180. Esse daqui é ano 2005. Está na cor vermelha. É um caminhão toco e está no Cider. A gente começa dando um confere. O caminhão está com a frente alinhada. Tudo certo ali. A grade. Para-choque. Farolzinho ali. Tudo ok também. Até o retrovisor dele está pintado ali na cor do caminhão. Possui ali climatizador de cabine. A gente vê ali detalhe do Cider dele. Está em dia também. Na lona. Nas quinas ali. Nenhum detalhezinho. Lateral esquerda do caminhão. A gente vê que está bom de estrutura. Lateral direita. Tudo ok também. Na traseirinha ali. A gente vê que está um caminhão 100%. Sem nenhum detalhe. Detalhe que na interna ali do Cider dele. Tudo ok também. Está aqui um caminhão bem cuidado. Em boa condição. Bom de pneus. O Nocentre deixou aqui algumas fotos. A interna dele. A gente vê ali forração de banco dele em couro. Está bonito. Painel, volante. Tudo em perfeito estado. Não é um caminhão com a interna sem nenhum detalhe. E não precisa de fazer nada. Enfim. É um caminhão para você pegar e rodar e trabalhar com ele. Detalhe aqui do cofre do motor. Esse aqui é o motor Cummings. Tem gente que gosta desse motor. Tem gente que prefere o MWM. Mas enfim. É um motor muito confiável. Que vale muito a pena. Aqui na descrição. O anunciante fala que está vendendo aí. Esse caminhão 13180. No Cider. O baú dele ali. O Cider ali. Possui 7 metros de comprimento. 2,60 ali de largura. E 2,80 de altura. O entre-eixos dele ali é de 4,80 metros. Segundo aqui o anúncio. Fala que ele tem laudo cautelar aprovado. Que o caminhão tem dia de documentação. E também na parte de mecânica. Se te interessou. Está vendo na cidade de Sumaré. No estado de São Paulo. O Nucent está pedindo nele o valor de 149 mil. E agora que a gente tem um Volkswagen na série 13170. Esse aqui é do ano de 2000. Está na cor branca. É um caminhão toco. Está no baú. A gente começa dando um confere. Pela lateral esquerda e pela frente. O caminhão está impecável. A cabine não tem nenhum detalhe ali. Nem coro. Nenhum amassado. Está com a frente alinhada. O baú dele está arrumadinho ali. Não tem nenhum amassadinho ali nas quinas. Não tem nenhum rasguinho ali. Ao longo da estrutura. Parece que está bom no chassi. Lateral direita. Tudo certo também. A interna do caminhão. A gente vê ali detalhe do painel. Do volante. Forração de banco. Está com a interna ali diferenciada. Banco em couro. Está bonitão. O caminhão bem cuidado. Outros 500. O Anuncente deixou também aqui foto da interna do baú. Parece que ele é chapeado ali. Está bonito a interna. Está um caminhão muito bom aqui para você rodar com ele. Parece que está tudo em dia. A gente não vê nenhum defeito. Está bom de pneus também. Pneus usados em dia. E aqui na descrição. O Anuncente fala que está vendendo aí. Esse Volks 13170. Ano 2000. O motor dele é o câmbio de 6 cilindros. O motor dele está novo. Foi feito recentemente. Bomba e bico novo. Embreagem nova. Esse aqui é o câmbio de 5 marchas reduzido. Fala que ele está com pneu sem câmera ali na dianteira. O baú dele possui 6,40 metros com portas laterais. Fala que a cabine está com pintura nova. Sem nenhum detalhe. Então está aqui mais um caminhão reforçado aqui. Todo em dia. Se te interessou está a venda na cidade de Cascavel no Paraná. E no centro está pedindo nele valor de 140 mil. E agora a gente começa aqui com os caminhões da linha 18 310. O Titã conhecido também como Fuscão. Eu trouxe modelos de caminhão. Mas tem ele também em cavalo mecânico. E a gente começa aqui com o modelo do ano de 2004. Está na cor branca. Esse aqui é um trucado. Carroceria dele em madeira. A gente começa dando um confere. O caminhão está com a frente alinhada. Tudo certo ali. Grade, faróis, para-choque. Tudo indígena. Não vê nada fora do lugar. Detalhe aqui da lateral esquerda. A gente vê ali detalhe da carroceria dele. Tudo ok. O caminhão bem alinhado de chassi. A cabine dele não tem podre. Não tem amassado. Está bem íntegra. A gente vê que está um caminhão bem cuidado aqui. Bem alinhado. A interna a gente vê ali. Painel, volante. Tudo em dia. Forração de banco parece que está ok também. Na descrição no centro fala que está vendendo esse Titã 18 310. Ele é do ano de 2004. Está na carroceria. Trocadão. E fala que o caminhão está todo em dia, mas não deixa mais informações. Se te interessou que esse 18 310 Trocadão está à venda na cidade de Araras, em São Paulo, eu não sei até pedindo nele o valor de 168 mil reais. Fechando aqui as nossas ofertas com o caminhão Volkswagen, vem chegando um 18 310. Esse aqui está na cor vermelha. É do ano de 2006. E ele está ali na caçamba basculante. A gente começa dando um confere. O caminhão está com a frente alinhada. A pintura dele em dia, toda em vermelho. A caçamba também. Frente do caminhão alinhada. A cabine dele não tem podre. Não tem amassado. Lateral esquerda do caminhão, toda em dia também. A caçamba dele não tem nenhum amassadinho. Tudo certo, né? A gente vê aqui detalhe da traseira e da lateral direita. Tudo ok também. Parece que o tanque dele é ali em inox, né? Parece que está bom de pneus também. Caminhão em dia. A gente não vê nada fora do lugar. Aqui a interna está ali forração de banco em couro. Painel, volante, tudo original. Tudo em dia. Forração de porta em dia também. Não tem nada para mexer. Ele conta também ali com um climatizador de cabine. Está aqui um caminhão em perfeito estado. Um caçamba basculante. 18 310. Na descrição, não sei a gente fala que está vendendo esse 18 310 na caçamba. O caminhão está bem cuidado, como a gente viu ali. Documentação em dia. Conta com trava elétrica. Pneusada de até 80%. A cabine sem nenhum detalhe. Conta ali com climatizador, ar-condicionado. Caminhão com documentação em dia. Bom de mecânica. Se o caminhão te interessou. Está venda na cidade de Lupercio, no estado de São Paulo. E o não sei a gente está pedindo nele o valor de 169 mil reais. Por hoje foram estas aí as ofertas de caminhão da linha Volkswagen. Se você gostou de algum dos caminhões, confere aqui na descrição do vídeo o link. Ou então no site do canal, garagemrocar.com.br. Na sessão de alôs de hoje, vou mandando o meu salve aqui para o Seu Vino, que acompanha a gente em Teixeira e de Freitas, na Bahia. Um aloe também para o Rinaldo Marinho, de Paraupebras, no Pará. Um forte abraço também vai para o José Agostinho, de João Pessoa, na Paraíba. Um aloe para o André de Tupaceletã, no Rio Grande do Sul. E fechando aqui, vai o meu salve especial também para o Domingos Neto, que acompanha a gente na Bahia. Valeu demais. E vocês estão sempre dando a força aqui no canal. Deixe você também o teu nome, a tua cidade, que eu vou sempre mandando um salve aí nos próximos vídeos. O melhor do que é nada. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu demais a você que assistiu o vídeo até aqui no finalzinho. Se inscreva, deixa um like aqui para ajudar o meu trabalho. Prosperidade, fiquem todos com Deus. Boa compra aí do teu caminhão que eu estou indo nessa. Tchau, obrigado e fui.